Sobe rapaziada, voltando aí com essa bagaça aqui, mano. Vamos lá. Quarantine lockdown activated. 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 Oh louco, mano. Que bagulho otário isso daqui, velho. Oh. Cé nex isso aqui, velho. agora eu vou pegar alguma coisa ali nossa o esposo daqui é tipo como assim a armadura podia dar um upgrade já mas já estou cansado dessa armadura aqui já parece armadura de pano parece o pé de pano que isso primeiro eu vou procurar item nada de meter a cara aqui opua não Você está conectando o poder do ambiente, ok? Você está trabalhando para o seu lado? Não. A única maneira que essa caixa está caindo é de tirar o generator de poder de alguma forma. Está correndo muito rápido. Eu não consigo ver o que está acontecendo. Você pode acelerar? Eu darei um golpe. Toma gastar munição. Meu Deus! Eu nunca quis descer ninguém. Você sabe? Eu só quis viver. Eu quis viver. Eu quis viver. Eu quis viver. Sim. O que você acha é pior, Bucco? Sim. 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 Fiquei preso no meio dos caras pra fazer o que, né, mano? Fiquei preso no meio dos caras, velho. Fazer o que? Que barulho é esse, mano? Fiquei preso no meio dos caras pra fazer o que eu quero fazer o que eu quero fazer o que eu quero fazer. Caraca, mané. Sala de controle. É só como o Sam disse, eu sou um maluco que nunca pegou uma para a tinta. Você pode me ouvir agora. Esse é para você. O boneco não aperta o botão, mané. Era só o boneco esticar o braço e fingir que apertou o botão, mané. Pô, isso aí não é desculpa não, velho. Desculpa. Caraca, parece que o suporte está fechado. O boneco está em nível 2, e ele poderia estar com seus perigos. É, acho que é uma olhada. Coate como se diz. Mais pequena! Eu vou ser quente esse elevador, porque eu... O dissipador de calor está desligado né mano, tudo no ferro aí. A dúvida que eu tenho, será que é quente lá no espaço? Acho que não né, sei lá. Os brilhos que você não identifica de onde vem né, tipo aqui está piscando a luz aqui. Isso é um banheiro? É, dá para tomar banho no banheiro? No espaço velho? Tipo, isso aqui é... Acho que é gravidade... Cadê essa cadeira daí? Tipo, igual essa cadeira. Essa cadeira aqui é de que? De madeira? Deixa eu ver aqui. É uma cadeira comum velho, tipo assim. Não entendi mano, como é que o espaço vai ter uma cadeira comum, igual essa aqui. Um móvel aí, igual essa aqui ó. Um móvel de madeira. Entendeu? É tipo, a decoração desse jogo não... Alguma coisa não bate velho. Para mim alguma coisa não bate velho. Sério mano? O que eu vou fazer aqui exatamente mano? Eduardo Victor na hora da gravação esse Eduardo. Seja bem vindo ao canal aí ó. É que o programa que eu uso para gravar galera, ele fica ligado no Youtube né. Então... Acaba que quando o cara se inscreve aparece na... Na hora que eu estou gravando né mano. Legal né. Uma maneira que também... Vai que um inscrito depois assista o vídeo e fala... Ih! Me inscrevi nesse canal no momento que eu me inscrevi né. Interessante né. O que eu tenho que fazer aqui mano? Acho que é para cá. Vamos primeiro andar lá. Estou chutando um monte de bicho aqui. Estou até vendo. Olha lá. E aí. Eu entro um elevador, ele... Parece que eu vou sacar, né? Parece que eu não concordo. Bora pra lá! Você não vai poder pular lá. Agora ele não pode ir lá, ele só se afasta lá. Não! Não pode ir lá. Parabéns! Você me encontrou. É meio estúpido, não é? Eu só queria viver, e agora que eu sou o único que resta, eu não podia dar uma... Com todo esse tempo, eu percebi... ...